Eu já estou fazendo um outro Que eu vou bater Eu já estou dispostando do jogo Mas eu tenho um pouquinho Eu já tive um passe do jogo Porque Eu peguei alguns anúncios do jogo Mas eu não recebi Eu não recebi Esse anúncio Tá Eu vou fazer uma tabela aí Some Aqui tem um Şarko Ela não vai Opa Quisa com oities Karai Mãe Não, meu Deus! Sim, o que é isso? Tem que estar chorando. Tem que estar chorando. É bom que alguém vai pegar uma mão. Talvez, literalmente. Pegar uma mão literalmente. Vou pegar isso aqui. Não sei que aconteceu na minha mão. Tem que ter um demoneado que é meu irmão. Não vai dar alguém que é meu irmão. Eu não perco a minha mão. Eu não consigo estar aqui. Tem um demoneado também. Já oi disso? Vamos lá. Demoneado, tô aqui. Queiga. Vamos lá. 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 Eu vou ter que vir isso logo pela puta